Que se nós tratamos com seres que se apresentam como nossos irmãos mais velhos, eles não vão aqui te impor nada. Eles não vão vir aqui pra causar medo e terror em ninguém. Eles vão vir se você está aberto e disponível. E a coisa vai acontecer. Então, tem-se que trabalhar com energias, com frequências que sejam equilibradas, porque nós estamos tratando de irmãos mais velhos. E nós somos as criancinhas, sabe aquela criançada da quinta série, sexta série, do ensino fundamental, que você não consegue fazer a classe, fica quieta, fica fervendo. Nós somos esses. E eles são os carinhas lá que vêm da aula, ou que estão no pós-doc, vindo pra dar uma palestra e tal, tem uma outra visão do universo. Então, esse relacionamento nós temos que estar abertos aí pra essa possibilidade. acontecer. Acontecer.